E aí pessoal, tudo bem? O Campeonato Brasileiro do ano que vem vai ser realizado com um regime novo de venda de direitos de transmissão dos jogos para a televisão. Os clubes se dividirão entre duas associações, que estão se chamando de ligas, mas no final das contas, como eu não vou realizar campeonato nem nada, elas acabam sendo quase que duas entidades que representam comercialmente os clubes, a Liga Forte Futebol e a Libra, e cada uma reuniu já um grupo X de clubes. Então a divisão não é nem 5% igual, uma delas tem um pouquinho mais de clubes que a outra, mas em relação a forças, as duas têm clubes grandes do seu lado. Então por isso cada uma está vendendo os direitos de transmissão, cada uma dessas associações, dessas ligas, estão vendendo os direitos de transmissão dos jogos, em que os seus clubes são mandantes para diferentes veículos. Então, tanto para a TV aberta, fechada, pay-per-view, internet, a gente vai ter os clubes dividindo em dois métodos quando eles jogarem em casa. Então, os dois sistemas, vai ter o sistema do X e o Y, quando é o Y é para tais veículos, quando é do X é para tais veículos. Bom, isso já tem gerado confusão para o torcedor ali nos últimos anos, em que isso ficou mais pulverizado. Então tem torcedor ainda que está tentando se acostumar com esse sistema, em que vários veículos diferentes transmitem os campeonatos. Mas isso até é o de menos, apesar de o torcedor às vezes se incomodar, ou ficar um pouco frustrado, irritado, mas isso é até de menos, porque a realização de um campeonato brasileiro com uma divisão grande e quase igualitária vai criar um... vai exigir, na verdade, vai exigir um certo sacrifício até do torcedor e um esforço da CBF e dos clubes como um todo para que essa divisão não se transforme numa questão a mais quando for se discutir o andamento do campeonato e as decisões que são tomadas ao longo de um campeonato. O que eu estou querendo dizer com isso? O torcedor brasileiro já é louco para desconfiar da legitimidade de uma competição. Já tem uma tendência natural e, em alguns casos, até se justificou isso, de achar que o campeonato é manipulado, que o campeonato é feito para o Clube X ou para o Clube Y ganhar, ou para o Clube do Estado X ou do Estado Y ganhar, porque o Clube de sei lá onde é descartável, então, por isso, ele é prejudicado pela arbitragem, ou ele é prejudicado pelas decisões da CBF, do STJD, ou de quem quer que seja. O torcedor brasileiro acredita muito nesse tipo de coisa. E muitas vezes é exagerado, mas a gente já teve casos em que acabaram acontecendo problemas e acaba justificando um pouco esse comportamento do torcedor. Com a criação das ligas, você coloca um elemento a mais, porque você pode ficar falando que, ah, não, porque o time X, ele é da liga tal, ou ele é ligado a um veículo de comunicação tal, e o time Y é do concorrente. E daí isso pode ser uma questão a mais. Se, por exemplo, uma decisão de arbitragem, uma decisão do STJD, uma montagem de tabela, tudo pode começar a ser lido como um motivo, como uma evidência de favorecimento a times da Liga X ou da Liga Y. E isso tende a tornar o campeonato ainda mais bagunçado, a fazer com que a gente tenha mais protestos, mais reclamações, do que a gente normalmente já vê. E olha que o campeonato brasileiro já tem muito disso. Então, isso não pode ser menosprezado. É importante que o campeonato ocorra num ambiente de legitimidade, num ambiente em que se acredita que as decisões podem até ter problemas, mas que elas não são tomadas de forma venal, venal, de forma dolosa, que mesmo que aconteçam alguns problemas, sejam apenas culposos, sejam apenas erros naturais que acontecem. Então, as entidades que vão lidar com o campeonato, elas vão ter que fazer muito esforço para ter transparência nas decisões, para tomar decisões que mostrem um sentido de justiça nelas, para que o torcedor compreenda que o campeonato está sendo legítimo, que o campeonato não está sendo direcionado para times parceiros da TVX ou da TVY, do canal de YouTubeX ou do Y. Então, é importante que o futebol brasileiro tenha essa consciência, porque esse modelo de duas ligas dividindo é bizarro. É bizarro. E ele foi se conformando de uma maneira em que, neste momento, parece difícil de quebrar. Talvez só num próximo acordo, pro próximo contrato de televisão, de repente, eles se unifiquem. Porque uma liga brasileira, que tanto se falou, tanto se falou, não é isso aí. Isso aí são associações de clubes, são grupos ali de clubes que formaram uma parceria com financiamento de empresas para vendas de direitos. Isso não é uma liga. A liga organiza o campeonato inteiro. Ela cuida de todos os clubes. Ela vai ter seus problemas internos também. E que, muitas vezes, você pode até discutir a legitimidade dela. Mas liga é isso. Não é o que vai acontecer no futebol brasileiro. Já que a gente não vai ter uma liga mesmo, uma entidade única para organizar o campeonato, para lidar com todas as questões do campeonato, e daí que ela, teoricamente, tem que tratar todos os seus clubes como filiados a ela, então, que as decisões que sejam tomadas ao longo do campeonato brasileiro sejam muito claras, muito transparentes, para que o torcedor não tenha um motivo a mais para protestar, para questionar a legitimidade dessa competição. Porque já temos bastante desses casos, não precisamos de um pouco mais disso. Mas é isso, então. Se gostou do vídeo dá joinha, não gostou da joinha para baixo, se inscreve aqui no canal da ESPN Brasil, clica no sininho para receber notificação, e salva aqui a playlist. Está com o livro Falo de Futebol Nacional toda terça e toda sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.